Olhar pra uma cama bem vestida assim, dá vontade de deitar. Que prazer ir pro quarto, onde você tem uma cama bem vestida e sem ficar por labrejo. Exatamente, olha a sainha desse kit coordenado. Essa sainha nós estamos fazendo uma promoção especial, já é usada nos Estados Unidos e Europa e agora em Matheus está fabricando aqui no Brasil. Essa sainha combina com qualquer dredom que você tenha dentro de casa, que você acha que está parecendo o pé da cama. Nossa, nós estamos fazendo uma tremenda campanha. Abaixa a cama por labrejo. E tem pra cama de solteiro, tem várias estampas. Aquela de lésia é um outro preço. Agora vamos dar o preço das sainhas de promoção, Marilena. Exatamente, a promoção é, olha, ela está fantástica. Apenas 4 pagamentos e 5 reais e 90 centavos. Solteiro ou casal. Exatamente, eu tenho várias estampas pra você coordenar. Olha só. Mostra o que é uma sainha, Débora. Aqui, ó, gente, ela fica em contato com o estrado, tá? Ela é colocada, você veste a cama, não tem contato com o corpo porque ela fica embaixo do colchão. Quer dizer, mesmo que você se vire tanto durante a noite, não vai mexer na sainha. Exatamente. Olha o que nós temos pra fazer a coordenabilidade. É o preço das portas travesseiros, minha amiga. Você só vai ter uma cama por labrejo e feia se você quiser. Porque essa semana aí, Martã, nós temos vários estampos, vários modelos. E tem até pra cama quem sai, gente. Então não perca, viu? Outro preço. Sabe aquele kit coordenado que você vê decorando as novelas da televisão? E de Martã, especialista, olha o saldo da semana de kit coordenado. Oito peças. Apenas quatro pagamentos de R$ 39,90, minha amiga. Isso é preço de custo. Eu tenho cem peças nesse kit coordenado esperando você essa semana na E-Martã. E ganha a sainha de brinde, hein? Vamos lá pras lojas, Marilena. Olha, nós temos duas lojas abertas agora nesse domingo. Avenida Paquembu, 885. Avenida Celso Garcia, esquina com a Salim Faramaluf no Tatuapé. E durante a semana, Avenida Ibirapuera, ali pertinho da Igreja de Moema. Com Pinheiros da Rua Fradique, Coutinho 578. Center Norte e Shopping Urumbi também aberto nesse domingo. Nós temos promoções excelentes esse fim de semana. Vem pra mim, Martã. O quarto vai ficar lindo. Aproveite, hein, meu Martã.